O Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro iniciou esta semana os testes com plasma sanguíneo em pacientes em estado grave com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Duas mulheres e um homem internados no Instituto Estadual do Cérebro receberam o plasma de um doador já curado da doença. Essa parte do sangue contém os anticorpos contra o novo coronavírus. Segundo o diretor do Hemório, Luís Amorim, é preciso esperar em torno de 10 dias para saber se o paciente realmente melhorou após esse procedimento. Nesta primeira fase dos estudos com plasma sanguíneo, o Hemório vai aplicar esse procedimento em 100 pacientes com covid-19 em estado grave. Cada plasma coletado pode fornecer tratamento para até 3 pessoas. O plasma doado pelos pacientes curados ficará na unidade e será distribuído a hospitais que tratam casos graves de covid-19. O doador tem que ter entre 18 e 60 anos, comprovar que tenha tido covid-19 e estar curado há pelo menos 14 dias. A ideia é criar mais uma alternativa para o combate ao novo coronavírus. O doador tem que ter entre 18 e 60 anos, comprovar que tenha tido covid-19.